E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui na Valer na Patifa e no vídeo de hoje eu vou revelar para vocês todo o mistério dos assassinatos no GTA V, pessoal. Pois é, galera. É o seguinte, esse mistério tem sete pistas, tá? E no final a gente vai chegar no corpo daquele corpo da mina e tudo vai ser explicado, beleza? A primeira mensagem que você vai encontrar escrita pelas paredes do jogo é O velho Fred parece ser legal, mas não é. Fred? Quem é Fred? Essa é a altura do campeonato que você está se perguntando. Enfim, já sabemos que Fred tem alguma coisa aí complicada nessa história, né? A segunda pista que você vai encontrar é a de que David Richards sabe Pera, David Richards? David Richards é o diretor. Sim, o diretor, amigo do Michael. O que ele sabe? O mistério já começa a ficar bem estranho aí. O terceiro é que o Fred faz desenhos para crianças. Engraçado, considerando o que ele fez. Então a partir daí a gente já começa a ter uma noção que o Fred fez algo realmente muito tenso. Muito, muito tenso. A quarta missão é para acabar com o mistério e diz que não tem mistério. Ela foi afogada pelo que ela sabe. Quem é ela? Quem foi afogada? Pois é, se você está se perguntando isso, eu vou deixar na descrição o link para o meu último vídeo Onde eu mostro um cadáver que eu encontrei debaixo do oceano, pessoal. Sim, ela foi assassinada pelo método do sapatos de cimento Onde você coloca cimento no pé da pessoa, joga ela debaixo do oceano e ela morre afogada, pessoal. Bom, essa, inclusive, achar esse cadáver é a quinta pista desse mistério assustador, dessa história assustadora. Essa é a quinta etapa. A partir daí você vai conseguir entrar no escritório de Solomon E você vai ver lá uma carta deixada por seu antigo sócio e um dos seus melhores amigos, Fred Quincy E o Fred deixou numa carta escrito que ele não teve opção e que as coisas foram se enrolando e se enrolando e se enrolando E ele realmente teve que finalizar não só a minazinha, né, que a gente encontrou debaixo da água, como ele também teve que matar Isaac E ele deixou o corpo na mina Mas quem é Isaac? Que corpo na mina? Isso vocês com certeza já sabem, vocês já viram essa parte do mistério É aquele corpo que tá lá e debaixo da montanha do Mount Gordo, se não me engana, com o filme, com o rolo de filme do Solomon Então, pessoal, quando você chegar lá no Isaac, depois de pegar todas as dicas, depois de terminar a missão Meltdown com o Michael Você vai ganhar o contato do Isaac no seu celular E quando você ligar pro Isaac, o zumbi, o cadáver, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar dois filtros para jogar o GTA em modo vintage, pessoal E é isso aí, esse é o mistério Pois é, pessoal, assim, o resultado do mistério, obviamente, que, como eu falei pra vocês, é só esses dois filtros Eu vou dar um rush, eu ainda não cheguei nessa etapa na campanha, por isso que eu fui trazendo esses prints pra vocês E aí, a gente depois traz uma jogatina com esses dois filtros Mas... Mas, cara, são só dois filtros novos pra jogar O legal mesmo é realmente todo esse cenário que a Rockstar preparou ficou realmente muito bom Eu dei uma procurada na internet pra ver se eu achava alguma coisa sobre o tal do Fred Quincy Mas eu não achei nenhuma referência à vida real, nem nada, eu ainda estou pesquisando Se vocês souberem de alguma coisa, alguma pista, algum detalhe que eu não tenha citado aqui no vídeo Deixem aí nos comentários, eu queria agradecer o apoio de todos vocês Um abraço do Patife, até a próxima e valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha, isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí, porque eu leio todos, beleza, velho? E ó, o seguinte, não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó, não perca mais nenhum vídeo Você clica nele e abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar o aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!